E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje vamos a mais um gameplay do Gloomhaven Digital. E o personagem de hoje é o Craig Hart, um bicho grandão de pedra, brutal, ignorante, muito maneiro de se jogar, e eu vou apresentar o gameplay dele, como é que são as habilidades dele. E lembrando que assim que a gente acabar a apresentação dos personagens, eu começo a colocar os vídeos da campanha que eu tô jogando com o Diogo Braga lá na nossa Twitch TV. Se você não tá por dentro, a gente faz live todos os dias, a partir das 8 horas da noite, sobre vários jogos, tanto jogo de tabuleiro, jogo eletrônico, bate-papo com a galera. Do nada, a gente tá lá jogando alguma coisa, aí aparece os amigos, a gente faz uma resenha bacana sobre jogos de tabuleiro, sobre cultura da galera de se encontrar pra jogar, um monte de bate-papo bacana. Então vai lá na Twitch TV, procura por AftermathBG e já clica no coração pra seguir. Mas antes de começar o gameplay, eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath no PicPay, aquela galera que colabora mensalmente com a nossa criação de conteúdo. Se você quer se tornar um, vai no PicPay, procura por AftermathBG e escolhe qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E no final de cada mês, a gente sorteia cupom de desconto, bolsa pra você carregar seus jogos, só pra quem apoia no PicPay. Eu não posso deixar também de agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles nossos parceiros, que é a Instante42, que é uma loja física e virtual na Tijuca, que você pode comprar seu jogo, que ele vai ser embalado com todo o carinho do mundo pelo Lucas, e despachar pra todo o Brasil. Há turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio pros apoiadores do canal, camisetas como essa aqui, que é a minha preferida, que é o Extrair, Explorar, Exterminar e Vambora, que é o 4X, que eu gosto muito, porta-dada de couro, caneca, um monte de coisa bonita relacionada a jogos de tabuleiro. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente pra deixar o seu jogo bonitaço, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Ah, e se você é novo por aqui, já se inscreva pra dar aquela fortalecida, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Que bom. To yourself, golezo. Ouro é o que move o universo, né, meu querido? Não faz nada de vídeo, então... Beleza. Antes de eu entrar, deixa eu só... botar a paradinha aqui. Vamos lá. Entrar na dêndio. Vamos lá. É, agora tá saliente, hein. Beleza. Outnumbered, ou seja, tem mais cara do que eu. E ele tem sistemas de táticas defensivas e tal do Retaliate. O Retaliate no World of Warcraft era sensacional. Tu usava ele, ficava umas faquinhas girando em volta, dava dano em geral. Dava dano em geral. Sim. O Retaliate no World of Warcraft era sensacional. O Retaliate no World of Warcraft era sensacional. Esse é o tal do Craig Hart, que é um maluco das ignorância, eu tenho que matar quatro Living Bones nesse round, aqui ó, só tem duas cartinhas, não tenho nem muito o que pensar, então vamos lá, Opposite Strike me parece uma boa opção, que é três aqui, três aqui. Eu vou ter que esperar os caras chegarem, vou ter que esperar os caras chegarem, perder essa iniciativa. Olha lá, On the next 6.000 attacks target you gain retaliate 2, tá. Então a ideia é ganhar, ativar o retaliate ali embaixo, 2. Matando esses dois malucos na minha frente aqui, que é o ataque de avalanche. Os próximos ataques me lhes, eu tenho que castar isso antes dos caras chegarem. Então eu ganho nessa iniciativa e venho aqui. É, não tem muito o que fazer não, vamos lá. Aço neles, largo o prego F9, sem medo de ser feliz. Living Bones antes ganhou deles, beleza. Beleza, então eu ativo essa. Confirme action. Beleza. E agora eu bato nesses dois malucos aqui na frente. Caraca, o outro não bate com a arma não, mano. Ele dá um soco no chão. Brutalidade. Agora será que ele consegue matar dois? Esse retaliate. Ah tá, porque são os outros 6 ataques. Eu vou adorando o Barney, gente. Pronto. Porra, se ele botar, se ele botar outro poder, outra missão aqui, eu vou ficar puto. Não, só o Márcio tem a versão digital da Fiel. E eu acho que só eu que joguei a versão física dele, F9. Só eu que joguei a versão física dele. Porra, ele tá de sacanagem que ele fez isso. Cara, de sacanagem, né? Eu quei bem as cartas. Eu queimi as cartas. Caraca, eu gastei. Me quebrou. Me quebrou. Me quebrou. Porque eu gastei o present strike, ó. Me quebrou. Me quebrou. Porra, eu fui queimar o bagulho pra não tomar dano lá atrás? Quebrou a firma. Pô, agora eu fiquei puto. Agora eu fiquei bolado. Tenso, cara. Fiquei bolado. Vai que essa parada não deixava eu fazer os bagulhos e ia perder ali, ia ficar bem puto. Foi.